Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Querido Ali, você poderia falar sobre qual é a esperança e o ensinamento para alguém que convive há 30 anos com um narcisista? Bem, eu vou começar fazendo um comentário aqui e mais pra frente um pouquinho eu vou direto ao assunto com você. Mas é importante que antes eu traga uma percepção para depois ela trazer alguma luz para a nossa conversa mais objetiva. Em excesso, até água natural potável faz mal. Em escassez também. Bem, assim é o convívio. Descobrir a dosagem saudável a cada momento é tarefa diária, que tem como resultado a saúde das relações. Gostamos de quem sentimos saudade. Sem ela, sem a saudade, é saudável não forçar. Alguém que se queixa da estupidez com que é tratado, se quiser por um fim nisso, não será com estupidez, mas com generosidade, certamente. Precisará sentir e pensar na generosidade. Precisará sentir e pensar na generosidade, a começar pela generosidade a si mesmo. E aí que entra a minha sugestão a você, minha cara. Está faltando você pensar em você, pelo amor de Deus, pelo amor de você, pelo amor a você. Está faltando isso. Nem sempre é uma tarefa fácil a gente começar de exercer generosidade em relação a gente mesmo. Nem sempre é uma tarefa fácil. Mas já é bem conhecido o fato de que a vida se torna aquilo no que você coloca o seu foco. Um passo importante é não permitir que laços sociais consanguíneos contratuais sejam motivos para que você se submeta ao constrangimento de convívios lesivos, tóxicos. Sinta e pense na generosidade e onde ela é possível para você, como base para as relações dignas e saudáveis. Relações em que você ouve e é escutada. Relações em que você oferece e recebe carinho das pessoas com quem convive. Relações em que você se sinta existente para as pessoas com quem você convive. E relações em que você também dá existência para os outros. Relações saudáveis são vias de duas mãos. Em que energias saudáveis transitam numa dinâmica bem semelhante entre todas as partes envolvidas. Pessoas chatas, insuportáveis, narcisistas, invasivas, cansativas, neurastênicas, intransigentes, inconvenientes, irritantes, prolixas, pessimistas, grudentas, arrogantes, desprezíveis, pegajosas, falsas, deprimentes, exageradas, prepotentes, coitadinhas, repressoras, boazinhas, rigorosas, exibidas, fofoqueiras, canalhas, despóticas, submissas, controladoras, interesseiras, manipuladoras, invejosas, cruéis, desagradáveis, insensíveis e etc. Só são um problema quando o convívio com elas dá espaço para o exercício dessas características. A nossa sociedade ainda prima pelo mau hábito de colocar as pessoas para conviver em cativeiro. Entre aspas é claro. Todo e qualquer convívio obrigatório. Pronto. Tá formado um ambiente ideal. Pra que tais aspectos, aqueles que eu elenquei aqui, de muitas pessoas, às vezes vários aspectos daqueles numa só pessoa, né? Tá formado aí um ambiente ideal pra que tais aspectos se revelem de forma a tornar o convívio de chato a insuportável. Nós ainda não temos trânsito livre. O formato social de convívio raramente permite a liberdade de ir e vir. Pela lei a gente tem esse direito. Mas no âmbito social, a gente não tem essa liberdade de ir e vir. Porque existe um outro policiamento. Aquele policiamento repressor. Que ninguém fala. Tá no âmbito do não dito. Mas ai daquele que vai pela via não comum, não determinada. Vai ser vítima de fofoca, de intriga e por aí afora. Como a gente bem sabe. Retomando. Nós ainda não temos trânsito livre. O formato social de convívio raramente permite a liberdade de ir e vir. Em geral, quando permite, sai bem caro. Custo moral e financeiro. Custo moral, como eu falei agora há pouco, se a gente sai daquele trilho do social, a gente procura um outro caminho, principalmente se a gente se mostra muito feliz por estar nesse outro caminho, mais livre, mais independente, mas não isolado totalmente do social, né? Tá só mais independente mesmo. O custo moral que vem daí é a fofoca, é a intriga, é a repressão. Como você ousa ser diferente. Como você ousa ser feliz se todos nós aqui vivemos nessa infelicidade obrigatória, etc e tal. Tudo baboseiro, a gente tá cansado de saber. Quem não pode pagar esse custo moral e financeiro, tem que se submeter. Na maioria dos cativeiros, é possível pôr em prática a saída saudável, que é a proximidade de convívio segundo o grau de afinidade. A facilidade para se fazer isso varia de acordo com a habilidade relacional de cada um. O passo inicial é reconhecer o lícito direito de cada um para dosar os seus convívios. Como quase todo mundo está com autoestima no lixo, qualquer afastamento é tido como uma ofensa e qualquer aproximação é tida como um elogio. Meu Deus, Nossa Senhora do Equívoco, é pura ilusão. É preciso não ligar muito para o que os outros falam e viver as próprias relações focado no afeto e não na subserviência ao convívio imposto. Isso é liberdade relacional, porque traz saúde existencial. Não existem pessoas inconvivíveis, existe sim uma dosagem de convívio saudável entre as pessoas. Para se chegar a essa dosagem, basta viver as relações com foco no afeto, porque na distância saudável, todo mundo é agradável. Minha cara, para finalizar, eu quero sugerir a você que você use da arrogância saudável. Arrogar-se a é apropriar-se de. Então nós temos uma obrigação com a nossa natureza individual de nos apropriarmos de nós mesmos. E sinto que está faltando isso, uma boa dose disso. Confira aí com o seu coração, ele que é o mestre, tá? De repente o que eu estou falando não faz sentido para você. Mas se fizer sentido, minha cara, aproprie-se de você mesmo, você é dona de você, precisa ser. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar sempre a gente, no sentido de atender as nossas necessidades, necessidades de saúde, inclusive emocional, física, emocional, espiritual, para que você viva com inteireza. Você tem esse direito, todo mundo tem. Então sugiro que você se aproprie de você mesma, siga o seu caminho, vai para a distância saudável, se for possível, com um narcisista. Muitas vezes, muitas vezes, não é possível. A distância saudável é aquela pela qual a gente consegue mandar até amor, a distância, claro, para aquela criatura. se ao nos distanciarmos, a gente não conseguir, nessa distância, enviar amor, é porque a distância ainda não está saudável, precisa afastar mais. muita gente pode dizer, ah, mas o legal é você se aproximar, ter tolerância, compaixão, pode ter tolerância, compaixão, até o limite da sua saúde. você já deve ter comprovado para você aí que a proximidade não é nada saudável. me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, por favor. Então, a minha recomendação é que você se aproprie de você mesma, sendo dona de você, e se afastando, minha cara. Nunca é tarde demais para você se apropriar de você mesma, nunca é tarde demais para a gente se tornar mais saudável, mais leve, mais amoroso, e vivendo relações em que a gente troque genuinamente afeto, consideração, respeito, validação, acolhimento, um colinho, e não cadeira elétrica. Essa é a minha sugestão, minha cara, espero que possa te ajudar aí um tanto, quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, quero te agradecer muito também por essa pergunta, e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando aqui uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.